Me deixa entrar e ficar bem de perto Eu só preciso olhar teu sorriso Mesmo que eu não mereça ouvir me chamar pelo nome Eu só preciso te abraçar com as mãos calejadas Nelas estão toda a minha corrida Sei não mereço ao menos te chamar de pai por favor Me deixa aqui olhando pra você e te ver sorrindo Todas as manhãs poder te sentir Deitar em seu colo, te chamar de amigo, sentir o teu cuidado Me deixa aqui olhando pra você e te ver sorrindo Todas as manhãs poder te sentir Deitar em seu colo, te chamar de amigo, sentir o teu cuidado E aí E aí E aí E aí E aí E aí